Bem vindos ao canal, bem vindos a mais um vídeo e desta vez estarei mostrando onde conseguir comprar armadura do Profeta Louco. Primeiramente estou aqui no vulcão e aqui agora spawnou os vendedores. Uma coisa que estava acontecendo é que ao jogar no solo, aqui no vulcão, esses três vendedores aqui não estavam aparecendo, aqui tem um evento na frente, mas assim que eu concluí, matei os caras do evento, que terminou o evento, eles apareceram aqui. Então, você não tinha opção, você está comprando nem a adaga, nem suprimentos e nem mesmo aqui a couraça do Profeta Louco. Então, agora aparentemente atualizou e está funcionando, você pode comprar os itens aqui do vulcão agora. Lembrando, vou mostrar aqui no mapa onde estamos. Estou exatamente no G13 e aqui encontramos este comerciante no qual podemos comprar a couraça do Profeta Louco. O que você achou ela aqui? Couraça do Profeta Louco. Esta armadura, ela vai oferecer, é uma armadura média, vai oferecer 59 de proteção, 430 de durabilidade e ela não oferece nenhum atributo, nenhum bônus. Então, é mais armadura estética mesmo. De frente da maioria das armaduras, essa aqui não oferece nenhum bônus. Enfim, vamos estar deslocando para o outro local e estaremos comprando a segunda peça. Fica no A7, você vai encontrar nesse comerciante, sandálias do Profeta Louco. Outro local que vende também, é aqui do lado do Fado do Ladrão, no D4, entre D e E4, que você vai comprar outra peça também do Profeta Louco. Vamos estar deslocando para lá agora, e aqui só encontrar a couraça de ver aqui, para spawnar. Lembrando, estou jogando no modo solo, o Adminha ativado, por isso o potássio teleportando. Também quando eu teleporto, demora um pouco para aparecer. Vamos ver, não é aqui, vai ser, vai ser, não é do outro lado. Aqui ó, Braçadeias do Profeta Louco. Neste local aqui é o Braçadeias. Agora vamos para o próximo local. O outro local fica aqui do lado de Nova Azagard, fica no F10. E aqui você vai encontrar este vendedor aqui, ó. Vai vender o elmo do Profeta Louco. E agora, vamos comprar a última peça que falta, é, das vestimentas do Profeta Louco. Fica aqui exatamente, é, no, entre o Helio e o M6. Aqui do lado de, desse Tridagon. Aqui só encontrar a última peça que faltava. Começamos concluindo todas as peças, é, da armadura do Profeta Louco. Enfim, esperar eu spawnar os comerciantes aqui. Do lado de cá. Escarcelo do Profeta Louco, a última peça que faltava. Então temos agora, todas as peças, temos, peitoral, escarcela, elmo, bota e braçadeiras. Enfim, vou equipar, é, esta armadura num macaio, para vermos a aparência dela, e também vermos, quais são os, a quantidade de proteção que ela oferece. E a base fica bem próxima daqui, vai ficar bem tranquilo esta armadura demonstrada. Enfim, chegamos a base, temos aqui, Enele, que é a dançarina, ela, Ela, não tem nada de agilidade, portanto, não tem nada de armadura, teria, zero de agilidade. Então, Ela tem zero de armadura. Agora vamos equipar, Armadura do Profeta Louco, para ver, Quanto, De armadura, É, Vai oferecer, Essa armadura no caso, Quanto proteção, Ela vai oferecer. Enfim, Temos todos os itens aqui. Ela é uma armadura média, Ela oferece apenas 169 de proteção. E uma armadura bem fraca, por se dizer. Sem dizer, também, Que é uma armadura que não oferece nenhum bônus. Então, ao meu ver, é mais uma armadura estética mesmo. Pelo preço que se paga, Por essa armadura aqui, Na verdade, não é lá, aquelas coisas. Então, ao meu ver, é uma armadura que talvez, Para colocar um macaio, Para deixar uma estética somente, Ou, para usar como ilusão, Até sirva, mas, Realmente, não é a melhor armadura. Aparência até que é interessante, Mas, mesmo assim, Sinceramente, Foi mais um item, Praticamente, Quase que inútil, Que é um fogão lança. A lógica é bem diferentona das demais, Mas, mesmo assim, Eu, particularmente, Não vai ser armadura que vou utilizar. Mas, enfim, É, Um vídeo mais breve mesmo, Somente mostrando os locais, Onde se encontra, Essas peças de armaduras. Eu, particularmente, Não sei se eu, Vou chegar a usar ela. Mas, enfim, No mais, Só isso, Espero que tenha gostado mais desse vídeo. Até a próxima, E valeu!